Fala galera, tudo jóia? Bom, obrigado por estar mais aqui em uma videoaula nossa Se você está gostando das nossas aulas, então se inscreve no canal, aperta no sininho, tá certo? Manda uma mensagem para mim No final desse vídeo eu vou colocar o meu WhatsApp para que você se corresponda direto comigo E é muito importante escutar o seu feedback Então o seu feedback é muito importante, até mesmo para a gente direcionar nos nossos vídeos Você ver o que a gente poderia enfatizar um pouco mais O que você gostaria de escutar dentro da fisioterapia, trauma ortopédica e dentro da anatomia clínica, fechado? O nosso vídeo hoje vai ser um vídeo sobre o ligamento colateral medial Então olha só, isso aqui vai ser a nossa videoaula Ligamento colateral medial Vamos dar uma passeada muito legal sobre esse ligamento Vamos falar de diversas particularidades sobre ele E lembre que, ó Ele está aqui no nosso Atlas Clínico de Anatomia Musso Esquelética Se você ainda não adquiriu o nosso Atlas Nosso Atlas está sendo vendido aí para todo o Brasil Então tem dezenas, centenas de pessoas adquirindo E a gente está com um feedback muito bacana desse Atlas Lembra que quem comprar o Atlas Anatomia Clínica Vai também ganhar um curso de Anatomia Humana Básica Então é um curso online que eu ofereço para você que adquire o Atlas E eu fico muito feliz em você estar cada dia estudando um pouco mais a morfologia Para que você possa trabalhar de forma melhor no teu consultório Fechado? Então vamos lá Então vamos começar a falar aqui do ligamento colateral medial E aí se você vai ficando com dúvida Lembra que no final desse vídeo eu vou passar meu WhatsApp para você Então não deixe de assistir até o final E se gostar do conteúdo, compartilhe aí com teus amigos, tá? Então veja só Então esse aqui é o ligamento colateral medial Eu trouxe essa primeira imagem E nessa primeira imagem aqui Esse joelho aqui ele está em flexão E aqui existe um processozinho propositalmente desenhado Que é um desgaste Que é um desgaste para a gente depois falar um pouquinho sobre artrose E sobre condomalácia patelar Que é o impacto da patela aí nesse côndulo lateral do fêmur Bom, não é nada sobre esse vídeo Eu tenho vários vídeos falando sobre condomalácia patelar Você procura aí no YouTube que você acha com facilidade, tá? Bom, mas aqui é o côndulo lateral Você vê facilmente que aqui é o côndulo lateral Porque aqui você está vendo a cabeça da fíbula E aí a gente identifica facilmente que esse é o côndulo lateral Veja só Eu vou dar uma passeada aqui pelos ligamentos Depois a gente chega especificamente no ligamento colateral medial, tá? Então esse aqui é o ligamento colateral lateral Aqui esse joelho em flexão Você consegue observar de forma mais simples, mais fácil O ligamento cruzado anterior Que está aqui ele, ó, esse ligamento cruzado anterior E aqui atrás você tem o ligamento cruzado posterior Dá até para você perceber aqui, ó, nessa imagem Que esse ligamento cruzado posterior Ele é mais espesso do que esse ligamento aqui cruzado anterior Fechado? Quando a gente fala em ligamento cruzado anterior Você vai ver que um dos motivos das lesões Serem mais o ligamento cruzado anterior É porque esse ligamento cruzado anterior Ele é mais fininho Agora vamos para a parte medial Nessa parte medial aqui você observa o ligamento colateral medial A primeira coisa que eu quero que você perceba É que esse ligamento colateral medial Ele é conectado aqui ao menisco medial Esse é um dos motivos também Por que o menisco medial ele sofre mais lesões Por qual motivo? Porque quando você tem aqui nesse ligamento aqui Uma lesão, no ligamento colateral medial Você também, geralmente, na maioria dos casos Você também tem lesão no menisco medial Fechado? Então assim Aqui você tem patela Aqui é o tendão patelar E aqui é o tendão do quadríceps Esse tendão do quadríceps Ele foi cortado e foi rebatido para baixo Para que a gente pudesse ver O compartimento interno do joelho Bom, aqui a gente tem uma vista anterior E aqui nessa vista posterior Dá para ver, inclusive, de forma mais evidente ainda Esse ligamento colateral lateral Que ele não tem nenhuma conexão com o menisco lateral E o outro do outro lado aqui O ligamento colateral medial Ele tem uma conexão aqui com o menisco medial Fechado? Bom, essa outra imagem que eu vou mostrar para você É uma imagem no corte transversal E nesse corte transversal Também facilmente dá para ver qual o lado medial e qual o lado lateral Por conta da fíbula Tá ok? Então esse aqui é o compartimento anterior do joelho Com o tendão patelar Isso daqui é a gordura de rofa E aqui você tem o ligamento Aliás, você tem o menisco lateral Porque facilmente tu identifica aqui A cabeça da fíbula E aqui nessa cabeça da fíbula Você tem saindo O ligamento colateral lateral Lá do outro lado Você observa aqui o menisco medial E esse menisco medial Totalmente conectado aqui Com o ligamento colateral medial Então geralmente Quando é que esse ligamento Ele sofre lesão Ele sofre lesão quando existe O estresse em valgo Então imagina Eu tenho os joelhos aqui Espera aqui, eu vou pegar o joelho Opa! Então assim Aqui você tem Bora lá Aqui você tem Vou chegar mais pertinho aqui Aqui você tem o ligamento colateral lateral Que você tem aqui a fíbula E aqui você tem o ligamento colateral medial Que esse ligamento é conectado aqui É o menisco medial Aqui você tem patela Aqui você tem tendão patelar Tá certo? E quando o paciente Ele sofre um trauma Aqui ó No compartimento lateral Do joelho Esse joelho faz o estresse em valgo Quando ele faz esse estresse em valgo Aqui ó Ele Ele traciona Ele traciona aqui ó O ligamento colateral medial Então uma pancada aqui Faz com que haja Essa traçãozinha aqui no ligamento E o paciente Ele Tem essa lesão No ligamento colateral medial Tá? Então quando esse ligamento aqui Ele sofre uma lesão Ele também machuca o menisco Que tá aqui Fechado? Ó Muito bacana pra tratar esse ligamento Aqui é o laser Então o laserzinho Quando você faz esse laser Mesmo aqui No ligamento colateral medial Ele tem uma excelente resposta Só que nesse vídeo aqui Não é objetivo a gente tá falando do tratamento A gente vai fazer outro vídeo Que vai falar um pouco mais especificamente Desse tratamento do ligamento colateral medial Eu quero que você entenda só mais Essa parte anatômica Que eu tô mostrando Do menisco medial E essa conexão Desse ligamento colateral medial Ao menisco Bom, eu quero mostrar Esse outro slide aqui E que nesse outro slide Eu quero mostrar Algumas particularidades Que é algo que você não estuda na faculdade É algo que o professor não fala Às vezes você faz uma pós-graduação Em tramatortopédia Em fisioterapia e tramatortopédia Que o professor não fala pra você E eu vou falar aqui no vídeo E se você não encontrar Em outro canto Você encontra também Tudo discriminado No nosso Atlas Clínico Não esquece Do nosso Atlas Clínico Que tem todos esses desenhos São desenhos do Atlas Clínico Fechado? Então veja bem Esse ligamento colateral medial Ele tem um comprimento Olha só De 8 a 11 centímetros A gente pensa que esse ligamento é curto Mas esse ligamento ele não é curto Ele é grande Olha só O ligamento pode chegar até 11 centímetros É muita coisa Fechado? E a largura desse ligamento Ele tem uma largura de 10 a 15 milímetros Outra particularidadezinha que você tem que ter Essa aqui que eu vou mostrar Que é por exemplo As referências de localização Nós temos que aprender A localizar as estruturas Porque ó Vamos fazer laser Vamos fazer ultrassom Vamos dar uma pegada Vamos fazer às vezes Uma ventose para melhorar a circulação E às vezes a gente não sabe Onde é que estão as referências Dessas estruturas Veja só aqui que bacana Coloquei tudo bonitinho Aqui para você Então Esse ligamento Ele Se você tiver como referência O epicôndilo femoral medial Ele vai até 5 centímetros Acima desse epicôndilo E abaixo aqui Da interlinha média da tíbia Ele vai também de 4 a 5 centímetros Junto e profundo A patancerina Então esse ligamento Ele chega bem juntinho Da patancerina Se você lembra o que é a patancerina É a junção de 3 tendões É tendões de quais? Tendões de quais músculos? Tendão do sartório Tendão do músculo grácio E tendão do músculo Semitendinoso E é muito comum também Alguns atletas E alguns pacientes Lógico Terem Tanto uma Bucite anserina Como terem também Uma tendinite Na pata Anserina Tá certo? E aqui você consegue De forma muito simples Identificar Onde é que está a patancerina Identificar também Onde é que está A chegada Desse ligamento Colateral Medial Fechado? Então o que é que tem de importante Que eu falei pra você aqui Tem de importante Que esse ligamento Colateral lateral Ele não tem Conexão Com o menisco Esse ligamento Colateral medial Ele tem aqui Conexão com o menisco Tá? E que Ele Sofre muita lesão Por conta de traumas No compartimento lateral Do joelho E que gera Aqui o estresse Em Valgo Fechado? Então isso aqui Era o que eu tinha pra falar Pra vocês Esse foi o nosso Papo reto Hoje Lembra que Vou novamente Falar aqui Se você quer mais Conteúdo Você vai aqui No nosso Atlas Clínico de Anatomia Musso Esquelética E você adquire Esse Atlas Uma das formas É você Mandando mensagem Aqui pra baixo Pra esse WhatsApp Esse WhatsApp aqui É o meu WhatsApp Então sou eu Que respondo E você vai ter Contato direto Comigo Fechado? Comprou o Atlas Ganha um curso De Anatomia Humana Básico Eu vou ficar Muito feliz E mandar essa Preciosidade aqui Com 526 páginas E todos os Bustos desenhados Em separado Com a parte Clínica integrada Pra sua casa Fechado? Um grande abraço Esse era mais Um vídeo aula Eu te espero Na próxima Fui Tchau Tchau